Olá, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo é sobre casamento após os filhos. E aí, né? Como que fica o relacionamento após a chegada dos filhos? O que eu tenho para dizer aqui para vocês logo de primeiro é que muitas coisas vão mudar. E isso não é para assustar vocês que ainda não tem filhos, mas sim para dizer que as coisas mudam e que isso é natural que aconteça. Quando a gente é casado ali, né? Sem filhos, é muito você, o seu companheiro, ainda não tem, né? Uma terceira pessoa, ainda não tem um serzinho ali totalmente dependente de você. E aí, quando chega, né? Quando esse filho chega no relacionamento, é natural que essas mudanças aconteçam. Você, né? A partir de hoje, né? Com a chegada do seu bebê, você se torna mãe, o seu companheiro se torna pai, tem um novo ser ali convivendo com vocês e dependente de vocês, 24 horas por dia, né? Mas isso não é para deixar vocês assustados, mas sim para alertar que isso vai acontecer, mas que não precisa ser uma situação ruim, uma situação desgastante ou que isso vá prejudicar o relacionamento de vocês, a não ser que vocês deixem que isso aconteça. Então, vamos lá. Como, né? Que a gente pode conviver bem com a chegada dos filhos? Como que a gente pode manter o nosso relacionamento bom, saudável, harmonioso após a chegada dos filhos? Principalmente, quando é o primeiro filho, eu acho importantíssimo você lembrar que é importante que você tenha paciência e persistência. Por que paciência e persistência? Primeiro, né? Um recadinho aqui especial para os homens que estão me assistindo, tenha paciência com a sua companheira. Ela acabou, né? De dar à luz a uma criança, muito hormônio, muitos sentimentos estão aí todos em ações dentro do corpo dela. Então, é importante que você tenha paciência, que você entenda, né? A sua companheira. Muitas mulheres até, né? Acontece de ter aí uma depressão pós-parto, porque é muito sentimento dentro dela, insegurança, muitas das vezes culpa porque ela acha que ela não vai dar conta, culpa porque ela acha que não vai ser uma boa mãe. Então, ela precisa do seu apoio com muita paciência nesse momento. E persistência, né? Por quê? Porque muita coisa vai passar. Então, as noites mal dormidas vão passar, os choros ali sem saber o que fazer e como agir vai passar, a criança vai crescer. Então, precisa ter persistência, porque as coisas vão melhorar, né? O que é importante também deixar bem claro para vocês é que você precisa continuar sendo esposa, você precisa continuar sendo esposo. A maior reclamação que eu recebo aí com os meus atendimentos é porque, muitas das vezes, né? Reclama porque agora ela é sua mãe, agora ele só é pai, ele não me vê mais, a gente não conversa, a gente não tem relação, a gente não tem mais convivência. Tire momentos para vocês, que seja assistir um filme, que seja dormir um pouquinho juntos, que seja ali conversar, compartilhar. A gente, às vezes, já pensa no pior, né? Não vou ter tempo, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta e sim, você vai dar conta, sim, você vai ter tempo. Aproveite dos apoios externos, né? A sua mãe, a sua sogra, sua apanhada, seus amigos, que ofereçam ajuda, aceite essa ajuda, né? Às vezes, a gente quer dar uma de super mulher, né? E quer resolver tudo e você ainda precisa ser companheira, você ainda precisa estar presente na vida do seu companheiro. Isso vice-versa, né? Isso também serve para o homem. Tire momentos para vocês, baseado na rotina dessa nova criança. Então, a criança dorme, aproveite esses momentos para estar junto, para conversar, para namorar, para compartilhar, para ver um filme. A gente tem a tendência sempre de dizer que não vai dar certo, que não vai dar conta, que não vai conseguir. E a gente sabe que se a gente se organizar, se a gente tiver aí uma rotina bem estruturada, a gente consegue, a gente se dá conta. Porque o que ia acontecer? Todo mundo que ia ter filhos, ia ter um divórcio depois. E isso não é para acontecer. O filho, ele vem para selar essa relação, vem para selar o amor de vocês. Então, não para afastar, não para separar, e sim para unir, para que vocês fiquem unidos e fortes. E o que eu quero deixar aqui também para vocês, seja companheiro e compartilhe das mesmas decisões, principalmente na frente dos filhos. O que eu vejo, né? É que acontece muitos conflitos, porque a mulher, ela tem uma opinião, o homem tem uma outra opinião e o filho acaba manipulando toda essa situação, porque ele entende desde pequenininho, como cada serzinho ali se comporta com ele, né? Então, a minha mãe me trata dessa forma, o meu pai me trata dessa forma e acaba manipulando vocês para conseguir, né? Benefícios, não para o mal. E aí, isso tende a desestruturar o relacionamento de vocês, porque você fala uma coisa, seu companheiro fala outra e vira aquela guerra. Então, seja parceiros, comunique, combine, entre em acordo e quando um der uma ordem, der um veredito final, aceite, mesmo que depois você converse em particular com seu companheiro e diga que não gostou. Espero que você tenha gostado dessas dicas, aí, né? Que você possa continuar com o seu relacionamento saudável, harmonioso, mesmo após a chegada dos filhos. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer me sugerir alguma coisa, deixe aqui abaixo nos comentários. Será um prazer poder contribuir com todos vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Clique aqui embaixo no sininho para que você receba as notificações dos novos vídeos e, claro, se você gostou, curta, compartilhe com mais pessoas. Juntos nós podemos transformar e restaurar aí muitos relacionamentos. Um beijo e eu te espero no próximo vídeo.